Salve família, Alan Mendes na área, seja bem-vindo a mais vídeo aqui no meu canal Quem acompanhou o último vídeo, vai entender o que está acontecendo Caso você não assistiu ainda, antes de você assistir esse, vai lá, assiste, confere E depois volta aqui e assiste esse, beleza? É o seguinte, a gente estava gravando aqui para o meu canal, no vídeo passado E o Arthur, calma aí Arthur, rapidão Ele aprendeu 360 aqui de fly out O que acontece, o Doguete, a gente está assistindo ele fazer a primeira, pela primeira vez em step up E se ele fizer, ou até mesmo as primeiras tentativas, vai ser gravado aqui no meu canal Então boa sorte aqui Falou o Doguete Depois que ele acertar o 3x6, a gente vai fazer um rolezão Está cedo ainda, está só o Doguete, o Gabriel, o Arthur E daqui a pouco vai chegar uma galera aí, vai vir o Valo, o Luiz E depois a gente faz outro vlog O importante é estar gerando conteúdo para vocês, família Então é isso, então é só acompanhar Que está iniciando mais vídeo aqui no canal do Alan Mendes BMX Olha lá, o Doguete na contenção E o piloto Arthur vai fazer o seu primeiro 3B do step up O que você tem a dizer Arthur? Ah, emocionante Emocionante não, você está um pouco com medo Ah, estou com medo Lógico né, que é a primeira vez que você vai fazer Mano, mas vai confiante E muita boa sorte para você Vai dar tudo certo Mas antes de você fizer lá Faz um aqui de fly out para a galera ver como é que está E depois você já vai lá e faz Beleza? Primeiro 3x6 aqui Aí ó Agora ele vai vir aqui É, tem que vir com mais gás Pronto Ó, e a Andrea vai filmar E eu vou ficar aqui do outro lado Qualquer coisa Eu te seguro também Beleza? Vai lá Vai na fé mano Acredita que você vai fazer Fechou? Você vai vir pronto Por fora É, vem por fora então mano Pega um gás e volta de gás Mesma coisa que você faz lá Fica no final do primeiro assim ó Foi Vamos embora Foi, foi Ah, nem mesmo Foi Foi, foi, foi Mano É nem confinante É verdade Tipo assim mano Eu vou E vou fazer E vou acertar Beleza? Fica na baixa Não tira os pés E faz o mesmo movimento Que você faz lá no fly out Bate aí Foi, confiante moleque Aê Não Ah não Você É, então tu saiu E desistiu Tá doido Faz a mesma coisa Que tu vai lá Nossa Veja o meu canal Meu, oh meu Deus do céu O coração se identifica Pra sair pela boca Flamengo Quantos anos você tem? 10 10 anos 10 anos? 10 anos? Ó o pai dele lá Ó o pai dele O pai dele está aí Onde ele fica A cara da Mano Vai pra rodar Vem que você bateu Um copia prazer Aqui Mas você não vai Cair É quem chegou É É É É É É É Cadê essa bike? Ó Ó Mano Esse é o mais Vida louca Daqui Foi Foi Vida Gira 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 Não Ah de boa É que esse saiu Já Ele manufla nessa Não Vamos É Não É Não É, tá vindo com a frente muito agora, assim ó. A hora, família, incentivar a nova geração, é como eu falei no vídeo anterior, tem que incentivar a galera que quer aprender, que tá interessada, né, é isso, mano, eu sei como é que é o medo de tentar algo novo, né, sem falar que ele aprendeu o 3.6 recentemente, primeira vez que tá fazendo step-up, queira ou não, é, dá uma estranhada mesmo, já aquele mesmo, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, vai lá, Arthurzeira. Ah, você tá fazendo o 3.6 alto, é que a gente tá puxando assim já, você não tá puxando assim, como se fosse um, sei, né, Mas você tem que sair assim, olha o que eu tava falando, com o peito baixo, não assim, o peito do braço. Ó, ó, Felipe, você tá fazendo aqui, ó. Você vai então, olha aqui, é aqui, ó. Faz mais o seguinte, faz o seguinte, faz mais o 2 lá, depois vem aqui. Aí você lembra, mesmo que você quiser lá, você vai fazer aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, não é que você tem que fazer aqui. Você tem que fazer aqui. É. Ó, você tem aqui, ó, se eu posso comer junto, viu? Você tem que ir pra baixo aqui, ó. Vou comer junto. Ó, eu vou ver junto. Bá! Vai lá, 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 vai lá. Aí você vem assim, vai caí morto. Bá, bate lá, bate aí, bate aí. E isso, é isso mesmo mano É a mesma coisa, não muda nada Já chama, já chama, chama, chama No vídeo anterior, o BH foi ensinado 3x6 para ele, só quem foi fazer E invadiu o atletismo É então, é que tem que... É que a gente estranha, a gente tá na mapa, toda a gente tá na mapa Os fly out assim, basicamente é um fly out É a mesma coisa, é que realmente família, vindo dali, é ruim Se eu conseguir se vir mais reto, ia ser melhor pra ele Vindo de lá, eu senti, mesmo eu sabendo, eu senti um pouco de dificuldade Vindo mais reto, reto no caso, a gente vai ser mais confortável né, confiante Muito louco, você tenta transar, não vai te perder É mano, você é louco Ó, o que eu falei pra você? Esqueci Só? Só fazer igual Só fazer igual Faz igual mano, faz igual mano Faz igual mano Ai mano Ali, ali, ali Vai, ali, vai Chama O Luís falou aqui no guarda da gente Chama quem? Chama quem? Chama quem? Vai chamar quem? Chama o Bill Chama Bill Fala Bill Fala Olha o serviço Ei Mano, a mesma coisa que você faz lá Não vai cair Se você sair dela e puxar errado, aqui ó Fica na bike Fica na bike É como eu te falei Nunca pode acontecer É se bater a rua pra fazer aqui, mas você vai sair andando É Não, mas é isso que eu to falando Nunca pode acontecer Vai, vai Não, é agora Vai Não, é agora Vem na coisa Vai Eu venho reto Faz igual Vem reto Faz igual Não e... Uma coisa que você não pode fazer é puxar de igual Agora você fez, entendeu? É Você não pode fazer isso Foi Ó, você tá com isso aqui ó Só você Você tá puxando Você tá puxando assim ó Tá puxando aqui ó E olha pra cá E olha pra cá Eu to parando, né? Parando Que joga ele tá puxando do dano mano Vai e não puxa do dano Vai e não puxa do dano Não, você vai precisar da minha cabeça Só puxar a boca Ó Não, mas não bate Olha aqui O homem nem tanto se puxar Mas ó Você tá lá pra cá Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ele não Você não precisa puxar o dano Ok? Ele não precisa puxar o dano Ele não precisa puxar o dano Vai, mano É quase impossível bater Sério? Você? Ele vai olhar pro lado Ó Puxou três meia Cabeça Vai Cabeça aqui ó Vai Cabeça aqui ó Vai Cabeça aqui ó Cabeça aqui ó Vai continuando Vai continuando Vai continuando Que isso Que isso Vai Vai Isso É Ó Não foi um copia ainda mano Não posto nada Vai 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 Você virou? Isso Isso Aí Morra Morra Você tá puxando que dama Você tá puxando aqui Você pode voltar com ele bater Mas a rola tá Não bate Não bate Aquele ali dá mais e menos Tem que fazer três meia não dá Realmente mano Já A rola tá ali embaixo Tá ali ó Tá ali embaixo Tá Você tá achando aí em pé Ó Olha a bagagem que você tem que ter feito dele Descindo Antes desse negotinho Eu tenho feito um É um É melhor Um antes desse Eu tenho que puxar aqui Ok? Você olha pro bombe aqui Você abaixa aqui ó Você vai ficar no centro da sua cidade Ela tá abaixo E ó Tá vendo A não tendo tem que vir Então Ela tem Tá E aí Já Tá beijo names O que é que é bom é que é que é muito rápido? É, devido, mas não é doce, não tem muita vantagem Não, mano, é a velocidade que tá... É a velocidade, mas não é doce, mas não é doce Vamos lá, vamos lá Aí você tava me perguntando, vai, vai O que que você falou? Agora ou depois? Mano, faz o seguinte Agora só eu e você aqui E a galera que tá assistindo Vem mais devagarzinho E faz só um 3.6 Pra roda de trás cair um pouco lá embaixo Vai ser melhor Tu vai dar um hang up? Vai Mas você vai fazer e vai acertar Confira em mim Vem na moralzinha, mano Faz o 3.6 como se fosse lá de fly out Você confira em mim? Você acha que dá certo? Fazer desse jeito que eu tô falando? Então vai, mano Eu tenho certeza que vai dar certo Vem devagarzinho e faz o 3.6 que você faz lá Vem bem de boa Tipo A metade da velocidade que você veio Vai Confia, confia em mim E só faz o giro Não precisa você tentar cair aqui Só faz Dá, mano Mano Acredito que dá Essa velocidade aí É a velocidade ideal Confia em mim Mano Ó lá a velocidade que ele vem Ó Tô baixo do lado Viu? Viu, mano? A velocidade é bem pouca, mano Não precisa de exagero Viu? Tipo assim, ó Ele nem veio com tanta velocidade Ele caiu aqui, ó Isso que eu tô tentando te dizer Faz com menos velocidade Pra você cair pelo menos com a roda traseira Bem aqui, ó Entendeu? Vai dar certo É que você tá vindo na ganância De querer cair aqui Mas nem precisa, mano Ó, ó Eu tô aqui bem pequeno, ó Aqui pra trás Você tá aqui, ó Você quer baixar o peito aqui, ó Você puxou Ela vai baixar com você agora Sim Ó Mais se cresce, mais a gente cai Vem essa velocidade que você veio agora E só faz o giro Igual você faz lá no No Fly out Acredite em mim Eu tenho certeza Se você chegar a cair Vai ser menos ferro do que Você caiu agora há pouco Tenho certeza Vai lá Foi É agora, mano Vambora Foi Isso Só vem Só faz o giro do 3-6 Isso Tá bom Tá bom Só faz Eita, Tutu Foi muito bom, mano Calma, calma A barca de joia tinha, assim Pra gente acertar Você só tem um tempo aí, por meio É, não precisa sair da barca Mas é isso, mano Melhoras aí Parabéns pela Coragem, né Que nem todos têm a coragem de Querer Envoluir dessa forma Mesmo caindo Mas é isso, mano Parabéns mesmo Vou chorar Vou chorar Tadinho, mano Desculpe, mas eu vou chorar É o seguinte, família É o seguinte, família Vezo não no 360, infelizmente não conseguiu acertar, mas já deu um passo na evolução dele, porque só de ele tentar, tenho certeza que logo menos ele vai conseguir, e como eu falei pra ele, parabéns pela determinação, pela coragem de ter pelo menos tentado, eu tenho certeza que ele vai continuar evoluindo, insistindo, persistindo, tanto no 360 como outras manobras também, ele começou a treinar aqui o hip, e logo menos ele vai estar acertando 3x6 aqui, no espainão, na mesa, e é isso mano, só que continuou a semana, tamo junto, e você quer falar alguma coisa aqui pra galera? Quer se inscrever no canal, e se inscrever no canal, e se inscrever no canal, ouviu né galera? Então é isso família, eu vou finalizar esse vlog por aqui, fala logo o que é? Quando o cara anda junto com o outro, o cara já conhece as manobras que ele vai fazer, então é isso família, se você quer ver mais manobras como essa, é só aguardar o próximo vlog, beleza? Então é isso, tamo junto, espero que vocês tenham curtido esse vlog, se vocês curtiram deixa aquele like, compartilha, comenta, e a gente se vê no próximo, valeu!